Aí o Philip fala, you're not gonna see a penny, então, see, que é, né, ver, então você não vai nem ver, né, a penny, e penny, guys, essa palavra é a coin worth one cent, tá, no sentido literal, penny é a moeda de um centavo deles, né, um centavo de dólar, que é penny, né, mas dentro da expressão, you're not gonna see a penny, você não vai ver, mas nem um real, mas nem um centavo, mas nem nada de dinheiro, né, então pra dizer que, assim, ó, você não vai conseguir nenhum dinheiro, e aqui ele tá usando of profit, e aí profit que é money you make, então, dinheiro que você ganha, que você lucra, que você tira em cima de alguma coisa, seja de uma venda, seja de teu trabalho, né, então, o teu lucro de alguma coisa que você faz, então você não vai ver nem um real de lucro, you're not gonna see a penny of profit, vai rolar, né, until you're 40th show, e aqui, ó, until you're 40th show, tá, até o quadragésimo, esse TH que indica que esse número é, é, cardinal ou ordinal, aí eu sou de humanas, não sei, mas é, significa quadragésimo, eu não sei o nome português, mas é, é isso aí, é, eu sou de humanas, gente, sorry, então, até o quadragésimo show, ele vai simplesmente estar pagando o empréstimo, só depois que ele vai ter lucro, pelos cálculos do Philip, né, olha a loucura, e o Phineas corrige, 41st, actually, então, 41º, na verdade, não é no 40º, é no 41º, é só depois do 41º que eu vou ter lucro.